O Camarote da Boa Tá curtindo aqui o Camarote da Boa? Já quase, né? Tá quase? Só quase? Tá curtindo aqui o Camarote da Boa? Vai desfilar, vai desfilou Como é que é? Como é que tá sendo o carnaval? Já desfilei, já tô aqui dentro do Camarote E daqui a pouco eu vou embora que eu vou pra Salvador Ai, fala alguma coisa comigo Tá solteiro, namorando, como é que tá? Tô namorando, feliz da vida Não trai ele, não? Ai, não Nem comigo? Não sei, com você aí é foda, né? Ah, não pode, não? Pode, até pode Então tá, combinado Depois que eu terminar de trabalhar aqui a gente vai lá na frente, tá? Não pode ser aqui na frente da câmera, não? Pode Obrigada Vamos lá, trai Caramba, você vê muito mais a sua cara Ah!